Olá pessoal, aqui é Elisângela, Ateliê Costurista da Elis, eu e minha irmã Tatiana, somos a equipe aqui do ateliê A peça de hoje é essa necessaire, super prática, usando plástico transparente Pra você colocar aí os itens de beleza e estar presenteando aí nas festividades de fim de ano Ainda tem essa alcinha aqui super prática, pra você estar pendurando Então vamos pro passo a passo Pra fazer esse passo a passo, você vai precisar aí de um pedaço de plástico cristal Aqui eu cortei ele com a medida de 30 por 40 Porque depois nós vamos dobrar no meio assim, mas você pode fazer aí do tamanho que você quiser Um pedaço de zíper, cortei com a medida de 32 cm Dois pedaços de tecido aqui com a medida de 10 por 30 Pra colocar aqui nas laterais Um pedaço de tecido aqui com a medida de 6 por 40 Pra fazer a alcinha E também pedaços de tecido aqui com a largura de 4 cm Pra gente fazer o acabamento do viés Então, primeira coisa é fazer aqui o acabamento do canal do zíper Você vai pegar aqui seu pedaço de tecido Colocar assim, direito com direito E vamos pra máquina passar uma costura Vamos prender esse desse lado Aí aqui, olha só, fui na máquina, passei a costura aqui Passei a costura do lado de cá Aí depois que você fez isso, você pode abrir aqui e destacar assim o zíper Aí o que você vai fazer? Vai pegar essa outra parte aqui e costurar aqui desse jeito Vamos fazer assim, ó Costura fazendo como se fosse um sanduíche Coloca aí o alfinete E vamos pra máquina costurar Fazer isso nos dois Aí aqui, eu costurei O que você vai fazer? Vem aqui e vamos virar tudo Para o lado direito Desvirar as duas peças Aí aqui, olha só, fui Desvirei Aí você pode passar o ferro Volta pra máquina e passa uma costura Aqui de cada um dos lados Rebatendo Vamos aproveitar de uma vez também Já preparar a alça Você vai no ferro Dobra assim uma vez Depois dobra aqui Dobra assim mais uma vez Dobra no meio E vai na máquina Passa uma costura aqui E outra do lado de cá Aí aqui, eu fui Passei uma costura aqui Outra do lado de cá Preparei também a alça Passei as duas costuras Aí agora, nós vamos fazer O acabamento aqui nas laterais Você pega aí de novo O seu pedaço de tecido Atira de quatro centímetros por trinta Vai, passa no ferro Dobra no meio Dobra assim Depois dobra novamente Fazendo uma canaletinha Coloca um de cada lado aqui Vamos colocar assim Você pode colocar o alfinete E vamos Pra máquina costurar Uma desse lado E a outra Aqui Desse outro lado Aí aqui, pessoal Fui na máquina Passei a costura aqui E aqui Tá preso Aí nossa peça Ela vai ficar fechada Desse jeito Agora você pega aqui Os canais do zíper Que você É Costurou Você coloca aqui Desse jeito Pra que você consiga acertar Tudo certinho E esse Você vai costurar Aqui em cima Pode colocar o alfinete Pra tá segurando E esse aqui Você vai costurar Aqui em cima Desse jeito Tá Só ir na máquina E passar a costura Prendendo os dois Prestar atenção Pro zíper Não ficar É Virado Tá Coloca aqui O lado direito Pra cima Aí aqui, pessoal Olha só Passei a costura aqui Ficou preso Passei a costura Também do lado de cá Tá preso Tá Aí agora Nós vamos Colocar É O cursor Você pega aí A tesoura Corta um pedacinho Aqui Lembrando que a gente tem Vários Passo a passo Aqui no YouTube Onde a gente ensina A colocar o cursor Aí aqui Você pega Coloca o cursor Do lado de cá Empurra ele aqui Um pouquinho Aí vem Coloca do lado de cá Segura os dois Aqui embaixo E leva o cursor Até o final Tira E depois Coloca novamente Aqui no canal A gente tem vários Passo a passo Onde a gente ensina Colocar o cursor Aí na sua peça Aí aqui Já colocou o cursor O que você vai fazer? Pega aqui Dobra aqui Ao meio Faz um piquezinho Aqui pra você Marcar O meio Lado de baixo Também você faz A mesma coisa Faz um piquezinho Aqui pra marcar O meio Aí na parte de cima A gente vai colocar A alcinha E na parte de baixo Nós vamos fazer Aqui A caixinha de leite Então nós vamos abrir A nossa peça Assim Aí você marca aqui Meio com meio Pode colocar Um alfinete Aqui pra estar Segurando E vamos cortar Aqui um quadradinho De cada lado Pra fazer A caixa de leite E aí aqui Como a gente Marcou 30 por 40 Vou marcar A caixinha de leite Aqui do lado Com 4 centímetros Aí você marca Aqui E do lado De cá Também a mesma Coisa Faz outra Caixinha de leite Aqui Aí você pode Pegar a tesoura Aí E cortar Aí depois Que você fez isso Você pode Acertar aqui A parte de baixo Porque Caso tiver ficado Com algum Excesso Aí pronto Aqui Já cortamos Os pedacinhos Aqui Que vai ser A caixinha de leite Aí agora Você pega aqui Tira o alfinete Vamos virar aqui Para o lado Avesso Cuidado Para o zíper Não abrir Aí aqui Eu virei tudo Para o lado Avesso Você pega aqui A linha novamente Meio com meio Desse jeito Assim Pega aí O pedaço Do tecido Cortado Com a largura De 3 centímetros Pela largura Aqui embaixo Vai dobrar Se você não tiver Tecido assim Você pode usar Também o viés Normal E vai Envolver Aqui assim Vai na máquina E passar uma costura Prendendo Essa parte Aí aqui Fui na máquina Passei a costura Prendendo aqui embaixo Aí agora Nós vamos fazer A mesma coisa Nessas Laterais Aqui da caixinha De leite Vamos fechar Desse jeito Aqui Vamos colocar O viés Aqui E Desse outro lado Também Lembrar de deixar Essa parte Dobrada Para o mesmo Lado Então vamos fazer A mesma coisa Envolver Aqui Com os pedaços De tecido Aqui pessoal Uma dica Para vocês Que pode facilitar É você passar Uma costura Aqui de cada lado Antes de pregar Aqui o viés E se você tiver Dificuldade em costurar Plástico Na sua máquina Você pode pegar Aqui um pedaço De fita crepe Você coloca Aqui Em cima Do viés Ó Em cima Do plástico E vai na máquina E costura Depois que costurar Você pega E retira Tá Quando eu for costurar Essa parte Aqui de cima Eu vou mostrar Para vocês Mas então Se você resolver Assim Pode ser que facilita Lembrar de colocar Dobrar os dois Para o mesmo lado Igual eu falei Para vocês Aqui você passa No ferro Dobra assim Depois aqui Você dobra Aqui também Aí você dobra Assim Aí faz Essa canaleta E você vai Envolver Aqui assim E vai Para a máquina Passa a costura E lembrar de dobrar O lado de cá Também Para dar o acabamento Aí aqui pessoal Olha só Passei a costura Aqui e aqui Tá fechado Aí depois que você Fez isso Você vai virar Novamente Tudo para o lado Direito Aí aqui pessoal Olha só Desvirei Virei tudo Para o lado Direito Aí o que a gente vai fazer Costurar a parte superior Só que se você for costurar Assim Não vai dar certo Vai ficar feio Então você pega aqui Sua régua Vai medir Quatro centímetros Aqui para o lado de cá Olha só Deu quatro centímetros aqui Essa parte aqui Você vai dobrar Vai unir Essa com essa Assim Acompanhando Esse mesmo Dobra de baixo Você coloca aqui No grampinho Lá de cá A mesma coisa Mede aqui Quatro centímetros Daqui para cá E dobra Assim Fazendo Esse movimento Desse jeito Aqui ó Coloca o grampo Para segurar E você pode Na máquina Passar uma costura Aqui Igual eu falei Para vocês Se sua máquina Não costurar Plástico Você pega E coloca Um pedaço De fita crepe Aqui em cima Porque aí Você vai na máquina E costura Depois é só Você tirar Então vamos Para a máquina Costurar Aqui pessoal Olha só Passei a costura Na parte superior Igual eu falei Para vocês Você pode usar O detalhe Da fita crepe Depois que costurou Você vem E tira Aí Depois que você fez isso Você vem aqui E recorta Aí o excesso Aí aqui Eu cortei o excesso Agora você pega Aí uma tira De tecido Com a largura De 4 cm Aqui pelo tamanho Lembrando De dobrar Um pouquinho Aqui a lateral Você vai colocar Aqui desse jeito E vamos Para a máquina Passar uma costura Lembrar também De dobrar aqui Desse outro lado Por causa do acabamento Aí aqui pessoal Fui na máquina Passei a costura Aí agora Você vira aqui Para o outro lado E vamos também Pregar aqui A alcinha A alcinha Você coloca assim Cuidado Para não ficar Torcida Você coloca Uma alinhando Aqui com esse cantinho E a outra Alinhando do lado De lá Pode colocar aqui Um pedaço de fita Para estar segurando Segura aqui Segura do lado De cá Coloca aí A alcinha alinhada Aqui você vai Dobrar assim E dobrar aqui Novamente Coloca aí o grampinho Para segurar E vamos na máquina Costurar Peguei aqui A alcinha Já coloquei Até aqui Alguns produtos Dentro Porque é uma excelente Opção de necessaire Aí para você Estar vendendo Isso aqui são Produtos da Herédia Que minha irmã Tatiana Vende Vamos deixar também Na descrição do vídeo O Instagram dela Que vocês podem Estar entrando lá Para fazer os seus pedidos E espero que tenham gostado Lembrem de curtir o vídeo Compartilhar Se inscrever no nosso canal E até o próximo passo a passo E até o próximo passo a passo Obrigado.